Oizinho povo de Deus, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus Cristo, como é que tá tudo hoje? Espero que esteja tudo bem, por quê? Porque você tem um Deus fiel, porque você tem uma razão de celebração no dia de hoje. O fato de que você foi redimido pelo sangue de Jesus, o fato de que você tem uma vida nova e o fato de que Deus tem uma mensagem e Ele quer conversar contigo todos os dias. E gente, hoje tem uma mensagem profética, forte, fiel e maravilhosa para você hoje. Porque Deus está vindo, Ele está transformando sua mentalidade, Ele tá te mostrando que não existe limitação nele. Continue assistindo esse vídeo para ouvir a mensagem completa de Deus. Amém? Vamos ouvir. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você hoje, este não é principalmente um chamado ao desempenho ou à excelência. A chamada para mirar alto é sobre onde você está fixando o seu olhar, diz o Senhor. Seu objetivo é sobre onde você define as suas vistas. Para onde você está mirando e por que? Pergunta o Senhor para você esta tarde. O Espírito de Deus diz, é questão que eu quero abordar. É onde você está baixando a sua visão. Onde você está permitindo que o seu olhar, ou seja, seu objetivo seja limitado. O Espírito de Deus está te desafiando. Ele está te perguntando hoje, nessa tarde, onde é que você está permitindo que a limitação influencie? Onde você está definindo suas visões? Quais são as suas expectativas? E onde você as está ajustando de acordo com as suas experiências e a sua história? Meus caminhos são ilimitados, diz o Senhor. O Espírito de Deus está dizendo hoje para você. Os meus caminhos não são limitados por nada que possa permitir ao inimigo restringir, pressionar ou limitar o que é possível em e através da sua vida. Não existem correntes me segurando, diz o Senhor. Eu sou mais que capaz de fazer todas as coisas em e através de você, de acordo com os meus planos e propósitos, diz Deus. Portanto, o Espírito de Deus está te chamando a você, para você hoje jogar fora toda a limitação. Vamos lidar com todas as mentalidades limitadas, para que você possa escolher a alegria e a fé da crença que se associa à possibilidade. O Espírito de Deus diz, Deus, permita-me infundir você com expectativa e crença inabalável de que meu Deus pode fazer qualquer coisa, mesmo através de você. Pois nada é impossível para Deus. Deus está vindo hoje transformar a sua mentalidade, a sua mentalidade com o fato de que nada é impossível para Ele. Ele é o Deus das coisas impossíveis, porque Ele faz as coisas impossíveis, possíveis em e através de você. Também nós precisamos focar na seguinte escritura. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Como é que Deus pode transformar a sua mentalidade e a sua vida se você não focar nas coisas dEle? Gente, sonda seu coração, se pergunte onde estão os seus pensamentos durante o seu dia. Você está pensando nas compras? Você está pensando nas coisas materiais, nas coisas externas? Ou você está pensando nas coisas espirituais, nas coisas de Deus? Deus não vem transformar a sua mentalidade e a sua vida, a não ser que você mesmo, você mesma, estiver disposto, disposta a dar os bem-vindos para Ele entrar e transformar sua mente. Pois está escrito, Portanto, Que Deus gostaria de curar e libertar que te levou a um lugar de limitação e autoproteção. Passe tempo com o Espírito Santo, permitindo que Ele te mostre se, onde e porquê você permitiu que a limitação influenciasse sua tomada de decisão, Suas expectativas e sua capacidade de se envolver com o Deus do impossível. Faça isso hoje com urgência. Amém? Vamos orar. Oh Santo Deus, Santo Deus, Oh Rei Eterno, Papai Santo, Deus Todo-Poderoso, Santo Deus, Obrigada Senhor pelo chamado de mirar alto. Obrigada, Pai Santo, porque Tu tens um alto chamado na nossa vida. Nós somos honrados por conhecer o nosso Criador e o Senhor dos céus e a terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós temos esse grande privilégio e nós te exaltamos, te agradecemos pelo chamado que Tu nos deste, Santo Deus, na nossa vida. Obrigada Senhor, porque Tu nos separaste do restante do povo aqui na terra e Tu nos mostraste a verdade do Teu caminho. E Pai Santo, eu te peço, Senhor, mostre onde há limitações no nosso coração. Nos mostre, Senhor, onde o inimigo mentiu a nossa mentalidade e nos fez acreditar que nós somos limitados. Nos perdoe, Senhor, por termos feito parceria com o diabo ao acreditar que Tu não podes fazer qualquer coisa mesmo através de nós. Venha, Santo Deus, venha, Senhor, inunde o nosso coração, inunde o nosso ser, inunde o nosso corpo, lave a nossa mente e nos mostre os Teus caminhos, a Tua maneira de pensar. Inunde todo o nosso coração, inunde o nosso coração, com o Teu sangue, com as Tuas águas vivas, com uma grande torrente de águas vivas, inundando o nosso coração e nos fazendo acreditar em Ti, que Tu podes todas as coisas através de nós. Santo Deus, nós nos arrependemos por ter feito parceria com a decepção, com a limitação e a autoproteção e torne as nossas expectativas nas Tuas expectativas, que pensemos como Tu pensas, Senhor, pois os Teus pensamentos são mais altos, os Teus caminhos são mais altos, mais fiéis e melhores. Santo Deus, transforme nossa vida, nosso ser, nosso coração, na Tua semelhança. Venha, venha, Teu reino, estabeleça o Teu reino, as raízes, a verdade do Teu reino, a floresta do Teu reino no nosso coração, Santo Deus. Seja exaltado e louvado e glorificado através de nós. Nós te pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.